Casinho invadiu a grande era, Capasso cortou, deu o rebote, me tiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Pedro! Pedro de fora da área, abre o placar aos 15 minutos! Em piton, levantou, fechadinha! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Vasco! Capasso! Capasso empata o jogo aos 29 do primeiro tempo! Ele sumiu... Fumita cavou pro toque do Andrei, manda pra fora! Essa virada de jogo do Vasco é muito importante, Luiz. Saiu assim o esconteiro pro primeiro gol... Pocou na referência, vem pra tabelinha! Davi Luiz, ele bate firme! Pega a multa embaixo da bola! Agora, Luiz, isso que o Cazé destacou desse... dessa importância do piton fazer a virada... Apeitou a rascaeta pro Pedro de frente, Gabigol! Bateu fraquinho, defendeu o Léo Jardim! Que jogada, hein? Aqui, lá, rapidinho, por baixo, tapa pra cá, tapa pra lá e o Gabigol... Uma! Levantou pra área e o toque do Jair! Vai a linha de fundo! A bola... Sai em tiro de merda! Ele evita a saída, vem piton, lançamento pro Egnaldo de cabeça Santos! Vamos ver quem vai... Vai o Pumita! Passa muito perto! Ele botou no jeito! Na categoria! E que bola do Léo! Puma de cabeça pra Egnaldo! Manda pra fora! Outra chance que teve em contra-ataque! Matheus invadiu! Capasso por baixo! É pênalti! É pênaltiizado! Partiu pra bola, o artilheiro vem! Pedro! Gol! 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 Do Flamengo! Gol! Gol! Pedro! Pedro faz o segundo do Flamengo! Ele é... De novo! Tom Lucas chegou na área aí! Tom Lucas! Gol! Gol! Do Flamengo! Acabou! O Flamengo é fina! Lembrando galera, dá aquela força no nosso canal, curte, comente, compartilhe! Para esse conteúdo chegar para mais pessoas, isso me ajuda e ajuda vocês a ter mais engajamento! Valeu! Obrigadão!